Eu não serei enganado pelas opiniões dos outros, por aqueles que estavam com muito medo de ir atrás dos seus sonhos, aqueles que não tiveram coragem de lutar pelo seu sonho. Ei, não serão apenas seus inimigos que irão desencorajá-lo, mas também sua própria família e amigos, críticos, duvidosos, haters, pessimistas, todos eles, porque estão ameaçados pelo seu sucesso. Mas o que você vai fazer? Você vai desistir? Você tem todo o direito de desistir, você pode e deve jogar a toalha. Isso não é pra você. Essa vida abundante, essa incrível história de como você lutou e fez apesar das probabilidades estar contra você, não é para você. Desista! Mas se você desenvolver persistência e um desejo incontrolável para fazer o que for preciso, você será imparável. Você está cansado? Eu não me importo. Sim, eu não ligo. Você sempre estará cansado se não engolir agora. Cansado de não viver seu potencial. Dane-se isso. Ouça. E ouça realmente perto. O seu sucesso será determinado pelo que você faz, pelo trabalho que você coloca quando está cansado, pelo trabalho que você coloca quando não sente vontade. Você está cansado? Eu não me importo. Tantas pessoas nunca vão para o que querem por causa do medo das opiniões dos outros. Por causa do medo da palavra não. E se você tirasse o fracasso da mesa? E se não houvesse plano B? E se isso fosse vida ou morte? Você reagiria da maneira diferente hoje se fosse vida ou morte? Eu sei o meu propósito. Eu sei o meu destino. Eu não vou me distrair com suas opiniões. Eu não vou ser influenciado pelas opiniões dos outros. Não vou parar até que eu perceba o meu verdadeiro propósito. Até meu sonho em minha realidade. Há apenas uma voz que você deve ouvir. No fundo você sabe qual é a voz. Você pode ter tudo isso. Se você acabou de decidir hoje que você não vai mais se contentar com a média. E se você definir uma meta hoje e realmente comprometido a agir agora? Melhorar cada área da sua vida pelos próximos 21 dias. Você acha que poderia se tornar a maior versão de si mesmo? Você quer uma vida melhor? Um trabalho melhor? Sua própria empresa? Mais dinheiro? Mais felicidade? É isso. Uma decisão? Uma ação? E toda a sua vida inteira pode mudar para sempre. Hoje pode ser o dia em que tudo muda. A vida vai derrubá-lo. E quando você estiver no solo, a vida não mostrará misericórdia. A vida continuará te chutando até que você decida que é suficiente. Chegou a hora de se levantar. Levanta! Quando sua mente está te dizendo, eu não posso continuar mais, diga sua mente para calar a boca. Diga sua mente para calar a boca. Eu ouço seu coração. Seu coração é mais forte que sua mente. Seu coração é onde a paixão vive. Onde seu porquê mora. Onde está o caminho. Onde seu fogo queima. Agora é hora de planejar seu futuro. Agora. Você é o mundo. Quem as pessoas pensam que são para apontar o dedo para alguém e dizer que eles não são capazes de realizar algo? Você não precisa provar nada para ninguém, a não ser para si mesmo. Não é a opinião dos outros que faz de você o que você é. Você não precisa da crença dos outros para acreditar em si mesmo. Você só precisa entender que você é melhor do que você é capaz de imaginar. Jamais permita que pessoas de fora possam mudar o que há dentro de você. Jamais permita que pessoas negativas tirem o que há de positivo em você. Entenda que haverão períodos de lutas nos quais você não saberá o que fazer. Haverão tempo de medo e desespero. Aprenda que o medo pode ser seu amigo. Entenda que você pode usar todo esse medo ao seu favor. Você tem medo do fracasso? Parte do fracasso é o segredo para o sucesso. O fracasso faz parte do processo de realização. Não deixe que as suas falhas o mandem para baixo. Levanta-te por cada vez que cair. Limpe-se, tome nota da lição e continue tentando. Tente olhar pelo lado positivo. Sempre haverá um lado positivo. Não permita que pessoas que não somam em nada na sua vida diminuam aquilo que já existe em ti. Não deixe as pessoas decidirem seu futuro por você. Ninguém precisa acreditar em você. Só você precisa acreditar. Não permita que as pessoas ditem regras para sua vida. Crie seus próprios princípios. Crie seus próprios valores. Esqueça o mundo e pense que o mundo é você. Lute. Persista. Caia. Levante-se. Por vezes os pedregulhos dificultam nossa caminhada, mas algumas, que por serem grandes demais, nos forçam a escalá-los. E no resmungar da subida, já no final, nos possibilitam enxergar além, mais além. Reclamar dos problemas? Supere-os com bons olhos. E sempre haverá algo a aprender e energia para vencer. Às vezes criamos histórias das nossas cabeças que justificam nossos fracassos ou desencontros da vida. Justificamos o tempo todo o que achamos estar errado. E não vamos atrás do crescimento. Paramos no tempo e sofremos com o irreal. Achamos algo que ninguém acha. Lançamos o que ninguém pensou ou de nós. Julgamos o que ninguém julgou. E vivemos paranoias que, embora não reconheçamos, são nossas. O conselho que tenho dado é... viva. Viva muito. Agradeça pelas experiências vividas. Elas são suas escolhas. Elas representam seus erros e acertos. Elas representam você. Não coloque no outro as suas frustrações. Não as justifique. Talvez você não tenha visto ou percebido, mas você tem uma vida. Não importa o quão maluco você possa parecer para os outros. Não procurem por pessoas, coisas ou lugares para te motivar. Motive-se de dentro para fora. Apenas decida. De uma vez por todas. Escolha quem você quer ser. O que você quer ser. Apenas decida isso. Não tenha medo da vida. Tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes sem inteligência. Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama. Deus fez das coisas simples as mais belas. Não permita que nada e ninguém bloqueiem seus objetivos. Porque tudo só é impossível para quem não tem ação ou motivo. Hoje pode ser o primeiro dia para as mudanças que vão te levar à verdadeira felicidade, à verdadeira metamorfose. Mas jamais desista de amar, sonhar e vencer. Faça desse momento único, pois o tempo não para. Seja feliz e receba um milagre de cada vez. Deus nos criou semelhantes a Ele. Não para que sejamos perfeitos, mas para que sejamos completos. Você tem o poder de mudar tudo. deixando o passado onde deve estar. Agindo no presente e semeando o futuro. Tenha uma vida plena, pois a oportunidade já começou no dia que nasceu. E só vai acabar quando você deixar de acreditar. A pergunta que faço é, será que você vai conseguir? Ou todo esse seu esforço será em vão? Nós batalhamos dia a dia pelo nosso sonho. Deixamos de lado amigos, namorada, família, para lutar pelo nosso, mas... E se não der certo? Você vai ser um derrotado? Você vai se entregar? Não, não vai. Tem vezes que nem palavras de apoio, nem o ombro dos amigos funciona. Eu sei como é. A gente fica acabado, fica para baixo, fica mal. Deus nos coloca barreiras na vida. Às vezes é com as forças dos amigos que a gente derruba. Às vezes é com a força de Deus. E outras é com a nossa força interior. É com a nossa força de vontade. Jamais diga que não vai conseguir. Jamais diga que não és capaz. Tua vida é feita de superação. Sempre foi. Levanta a cabeça e vai de novo com a tua força. A tua garra. A tua determinação. Não insista em cometer os mesmos erros. Existem milhões de possibilidades. Promessas nem sempre se cumprem. Surpresas não podem ser comprometidas. Exija menos dos outros. Só podemos mudar a nós mesmos. Quando levantar pela manhã, diga. Eu vou superar. Eu vou vencer. Tudo isso vai valer a pena. Eu sou um... Primeiro minuto. Lembre-me não postrar. Não vai ter carro. Não vai ter carro. Você pode. Um, dois, três. Trança! Um, dois, três. No futebol aprendemos a valorizar coisas como a dignidade, a vontade de nos superarmos a nós mesmos. O trabalho, a dedicação, o sacrifício, o pensar coletivo. O estar sempre ao lado dos nossos. Aprender é falhar e tentar. Tentar é falhar e aprender. Falhar é não tentar aprender. Tem fome? Então lance a rede e aprenda a pescar. Corram, corram e corram muito. A vossa estrada não tem fim, mas vocês têm cada vez mais aplausos quanto mais longe correrem. Já pensou que a sua motivação pode ser controlada por você? Você tem de querer fazer. Vá para o campo. Coloque a bola em frente à baliza e espere 10 segundos. Enquanto espera, repita cinco vezes. Eu posso. Eu quero. Eu consigo. E depois chute a bola. Não com o pé. Mas com essa mente. Eu consigo. Eu consigo. Eu tenho. A primeira parte da equipe foi organizada, não podia marcar três gols, não podia marcar seis ou sete na primeira parte, mas na segunda parte a equipe de São Joanes foi muito bem organizada, a gente teve dificuldade, mas mesmo assim não continuaram e não consegui ver o três pontos que era o mais importante. Agora vai lutar, trabalhar para a próxima semana. E aí